Música 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 Amém. Música 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 Se lhe da gurua, palco namala, padeu fila pudeu, warrihu jala Se lhe da bula halkanhe guia, suman na tehe hantiru guia Se lhe da bula halkanhe guia, suman na tehe hantiru guia Pare tu chala, palco namala, ubeci buda warrihe jala Se lhe da bula halkanhe guia, suman na tehe hantiru guia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL